Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago duas informações pro vídeo. Uma sobre um processo que acabou não dando em nada. E o autor disso acabou que não conseguiu nada até agora. Vou trazer mais um episódio falando sobre isso. E também avisando vocês de jogo grátis. Então antes de começar, clique em baixo no gostei que é muito importante pro canal. Inscreva-se se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Segue todos os dias ativando o sino para ser notificado. Aquela coisa de sempre. E começando então com a primeira informação sobre o processo. Não sei se vocês estão ligados. Eu trouxe no canal um tempo e só em matérias. Eu acho que muitos de vocês sabem. Sobre o processo do autor Afonso Ribeiro. Conhecido como Carton Branks. Eu acho que era de uma série antiga. Eu não tô nem lembrado agora. Agora me deu um esquecimento aqui. Ele é o autor de uma dancinha muito famosa da época dele lá. Que fez bastante sucesso. E dentro do Fortnite, a Epic Games colocou a mesma dancinha dele dentro do jogo. E por isso ele está processando a Epic Games por direitos autorais e tal. E esse processo estava em andamento. Porém, agora tem mais um episódio dessa novela. E não deu em nada. Basicamente. Aqui fala o seguinte. De acordo com o Hollywood Reporter. O ator Afonso. Foi impedido de registrar a sua famosa dança como propriedade intelectual. E aqui fala que o escritório de direitos autorais dos Estados Unidos entendeu que a rendificação de propriedades deve ser recusada. Pois, de acordo com o órgão e coreografia. A coreografia, eu falei errado aqui. Tem umas palavras que eu me travam. Era uma rotina simples de dança. Então acabou que o processo dele não deu em nada. E o Afonso Ribeiro também tentou processar a Take Two. Por ter sua dancinha também dentro do jogo 2K. 2K. NB 2K no caso. Ele relatou que também estava dentro do jogo. Basicamente é o que? Ele está querendo processar essas empresas que usaram a dança dele. Por conta de direitos autorais. Não pediram direitos e tal. E ele está processando. Vamos ser sinceros, galera. Ele está querendo tirar uma casquinha também das empresas para ganhar um pouco. Óbvio. Porque, mano, uma dança, velho. E aqui mesmo falou que pelo Hollywood Reporter aqui. Falou que foi impedido de registrar a famosa dança dele. Então como foi impedido de registrar. Acaba que esse brincado não vai dar em nada. E está favorecendo as empresas. Ele está correndo atrás. Tentando processar para ganhar indenização em cima. Das empresas que, segundo ele, pegou a dança dele. Que é uma dança jogando assim e tal. Não é meio estranho de explicar. Você pode dar uma olhada na internet. Dancinho do Afonso Ribeiro. Então ele está tentando processar. Mas eu acho que não vai dar em nada. Está favorecendo as empresas. Porque enquanto ele tenta processar. Tribunal e tal. Vai vendo que não vai dar em nada. Não vai conseguir aprovar isso. E ele vai ficar para trás. E vai acabar com as empresas. Vai continuar e nada vai mudar. E ele vai ficar perdendo o tempo dele. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele consiga também ir mais para frente. Mas é isso então galera. Quis comentar aqui mais uma vez sobre isso. Porque eu falei também. Quando tivesse mais informações eu ia falar sobre. Beleza? A outra sobre o jogo grátis. É um aviso avisando vocês. Eu falei aqui no canal também. Mas avisando, alertando vocês. Que o jogo Ray-Bone 6 Siege. Já está disponível para você jogar aí no PS4. E na verdade. É PS4, PC e Xbox One. Já está disponível aí para você jogar em final de semana grátis. O jogo completo. Então se você está sem o que jogar. Quer jogar alguma coisa. Aproveita o jogo. Porque Ray-Bone 6 mano. É um jogo muito bom. Tá ligado? Muito bom mesmo. Então aproveitem aí. No PC. Vai acabar dia 17. Desse mês. Né? Esse período gratuito. Às 20 horas parece. E no PS4 e PC. Vai acabar na segunda-feira. Dia 18. Vai ter um dia a mais. Beleza? Então a informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então. Clique aqui embaixo no gostei. Me segue no Twitter e no Instagram. Aqui está embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Fui.